A gente está com erro no sistema, não tem problema não. Pode suspender, depois a gente... Peço para suspender que está com problema no painel, daqui a 15 minutos a gente volta. Quanto? 15 minutos. É, não é que faz o tempo da comissão, eu estou com uma bomba d'água, eu vou e volto. Você vai ter que dar cola para ele. Pode ficar, eu vou de lá. Obrigada. Não, não é que faz o tempo da comissão, não é que faz o tempo da comissão. ... ... ... ... A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considerando aprovado solicitar e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador do PROCON Assembleia, em que solicita que esteja comissão apresente e aprova requerimento para realização de audiência com convidados, a fim de que o PROCON Assembleia apresente o relatório de atividades do órgão do ano 2018. Sugere ainda a data do dia 14 de 3 para a realização do evento. Passando-se para a terceira fase do dia, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência, o Willis Mar, para a votação de requerimento de minha autoria. Sobre a mesa, portanto, o requerimento de autoria do deputado Bartô. Solicita essa casa nos termos, essa comissão nos termos regimentais, seja realizada audiência com comunidades, convidados, com o objetivo de franquear ao PROCON da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a apresentação do relatório de atividades do órgão do ano de 2018, sugerindo, por oportuno, que tal evento seja realizado no dia 14 de 3 de 2019. Encerro o requerimento. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Esse senhor vai receber, não vai pôr em votação? Não, vai receber todos e põe em votação todos. Ah, tá. Então, pode continuar. Sobre a mesa, o requerimento 455 do deputado Celinho Citrocel. Preciso ler o requerimento? O deputado que subscreve que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir a situação da qualidade da água potável, bem como o abastecimento e o fornecimento deste recurso pela Copanor, no município de Novo Oriente de Minas e região do Vale do Mucuri. Aqueles que se entenderem que está ok, permaneçam como estão. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Celinho Citrocel, número 454, que pede que seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir a situação da qualidade da água potável, bem como a regularização do fornecimento deste recurso pela Copanor, no município de Intinga, da região do Vale de Quitionha. Quem quer que seja aprovado, permaneça como está. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Léo Portela, número 79, de 2019, que peça que seja realizada a audiência de convidados para debater sobre possíveis irregularidades de cobrança de taxa de esgoto por parte da Copasa em alguns municípios do Estado de Minas Gerais. Quem está ok, permaneça como está. Aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado estadual Celinho Citrocel, número 310, de 2019, o qual peça que seja realizada a audiência pública no município de Timóteo para discutir o fornecimento de energia elétrica para a CEMIG na RMVA, região metropolitana do Vale do Aço. Quem está ok, permaneça como está. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, deputado Celinho Citrocel, número 311, de 2019, que seja realizada a audiência pública no município de Timóteo para discutir o abastecimento e o fornecimento de água da Copasa na região metropolitana. Em votação, aprovação do requerimento. Quem está ok, permaneça como está. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, o requerimento do deputado professor Wendel, número 59, de 2019, que peça que seja realizada a audiência pública para debater o andamento dos acordos de roaming no município alcançados por apenas uma operadora de telefonia móvel. Aqueles que estejam ok, permaneça como estão. Aprovado. Indago aos deputados presentes se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sim. Só queria aproveitar a oportunidade aqui, estamos ao vivo pela TV Assembleia, acho fundamental aproveitar esse momento para que a gente possa informar questões de grande interesse aí da toda a população, especialmente questões diretamente ligadas aqui à defesa do consumidor. Primeiro, quero parabenizar aqui o Bartô pela condução, o doutor Grilo, que está também contribuindo aqui hoje, Marcelo Barbosa, nosso sub-intendente do PROCON Assembleia, fundamental essa atividade do PROCON, na Semana do Consumidor, para que a gente faça esse balanço e utilizar, que a comissão também possa participar, interagir com toda essa questão. Eu gostaria aqui, Bartô, de colocar um ponto de uma questão bastante séria, nós já discutimos aqui através, doutor Grilo, de uma audiência pública nessa comissão, que é a questão da dupla jornada que está sendo imposta aos motoristas do transporte coletivo em Minas Gerais. Dou exemplo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Contagem, enfim. Uberlândia também vai na mesma direção. Já dispensaram lá já 250 cobradores. E a nossa grande indagação aqui nessa comissão é que a gente precisa depois retomar esse assunto aqui, que é do interesse dos consumidores, ou seja, dos usuários do transporte coletivo, que, simplesmente, com a dispensa dos cobradores, as empresas do transporte coletivo tiveram uma enorme economia, doutor Grilo. Porém, isso não foi revertido na redução das passagens. Nós queremos conhecer a planilha de custos dessas empresas. Se elas retiram o cobrador, que já é um absurdo, porque o motorista deve simplesmente se dedicar à função de conduzir o veículo. É uma questão até muito irônica. Eu até falei aqui na outra reunião que nós discutimos essa questão. Todo mundo se lembra daquela plaquinha. Fale com o motorista só o necessário. Ou seja, agora não. Com essa postura aqui das empresas, o motorista, além de dirigir, de conduzir o veículo, ele tem que calcular, dar o troco, auxiliar pessoas com deficiência, auxiliar pessoas com dificuldade, gestantes, enfim. O motorista está ficando simplesmente doente, estressado. É uma coisa totalmente incompatível ele acumular essas duas funções, totalmente ilegal. E, além de tudo isso, não houve redução da passagem do transporte coletivo, nem aqui, nem lá em Uberlândia, onde começou todo esse processo. Então, eu acho que a comissão precisa se envolver nessa matéria, que é uma questão que afeta diretamente o direito dos consumidores, mas também que nós temos outras consequências, como essas sobrecargas de trabalho em cima do motorista, uma grande crueldade, uma falta de humanidade. Isso está acarretando acidentes, que põem em risco a segurança dos usuários, além do enorme desemprego provocado em função da dispensa dos cobradores. Nós temos até um PL de autoria do deputado federal, Elton Prado, 9.548, de 2018, que dispõe justamente sobre isso, sobre a proibição da dupla jornada, em função de todas essas questões que eu levantei aqui. A gente espera que esse PL tenha outras propostas semelhantes na Câmara dos Deputados, mas que seja aprovado e que a gente possa ter uma lei federal proibindo essa prática. mais Minas Gerais podia sair na frente. Essa comissão tem um papel fundamental nesse sentido, de fazer a defesa intransigente dos usuários do transporte coletivo. Porque a gente tem uma questão aqui que envolve segurança, que envolve a saúde dos motoristas, que é uma verdadeira crueldade, desemprego, falta de qualidade do transporte, que está caindo ainda mais, repito, não houve redução das tarifas em função da economia gerada por essa prática totalmente absurda, violenta. Então, a gente espera que essa comissão, deputado Bartô, possa também colocar em sua pauta de debates aqui, que a gente possa, de repente, realizar uma outra audiência, a gente pode assinar aqui coletivamente, no momento oportuno, para que a gente possa enfrentar esse debate. Já tivemos acidentes sérios aqui em Belo Horizonte, em outras regiões também, em função da realidade que está vivendo o motorista, que deve simplesmente se dedicar exclusivamente à condução segura do veículo. É uma coisa totalmente absurda, repito, uma crueldade, você obrigar o motorista a fazer essa dupla jornada, essa dupla função, de acumular também o trabalho do cobrador. Então, eu queria aproveitar esse momento, para que a gente pudesse falar para toda Minas Gerais, através da TV Legislativa, para que a gente possa retomar esse debate aqui, que é um verdadeiro absurdo, uma violência, um descaso, realmente, que a gente precisa fazer a defesa dos consumidores, que é o trabalho específico dessa comissão, mas, ao mesmo tempo, com isso, nós vamos também estar auxiliando, fazendo justiça com os motoristas, que estão numa situação realmente delicada, que estão realmente ficando doentes, e também levando segurança a todos os usuários do transporte coletivo. E lembrando que a gente precisa de redução, já das tarifas, que são caríssimas, e uma verdadeira caixa preta, essas planilhas, não tem aí transparência nenhuma, e os usuários merecem respeito. Eu acho que essa comissão queria apenas lembrar que a gente precisa retomar essa matéria aqui, no âmbito dessa comissão. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Elismar. Também fico deixar claro que aqui a gente trabalha em prol do consumidor e do contribuinte. Sendo assim, para nós é muito importante e muito caro que tanto os preços sejam reduzidos, quanto a qualidade do serviço sejam aumentadas. Sendo assim, os preceitos liberais do qual eu sigo, a gente entende que, quanto mais concorrência, mais a gente vai caminhar para esse lado. Então, talvez também podemos rever a questão, discutir, não rever, mas discutir a questão de como são feitas as concessões e que garantem monopólios e que isso garante reserva de mercado. Sendo assim, as empresas ficam livres para poder atuar da forma que bem entendem, sem ter a concorrência, que seria o estímulo para tirá-las de zona de conforto e, assim, atendendo cada vez melhor o nosso consumidor. Queria comentar alguma coisa, queria? Ótimo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e... Obrigado. 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 Obrigado.